Música Queria registrar a presença de um grande amigo meu, um dos maiores músicos de rock e de blue do Paraná e do Brasil Carinho em vocês, Calão, o ex-baixista da Chave, o grande baixista do Batenga Calão Tema principal do segundo álbum do Médio A gente ressuscitou esse show a pedido da Secretaria de Cultura de São Paulo, Navidada Cultural deste ano A gente ressuscitou esse show a pedido da Secretaria de Cultura de São Paulo A gente ressuscitou esse show a pedido da Secretaria de Cultura de São Paulo, Navidada Cultural deste ano Música Música Sobre as vielas londrinhas Levantou-se com carotas Com a paz Mostrando a lâmina do seu cunhado Cheguei, cheguei Cheguei o cidadão Cheguei, cheguei Cheguei o cidadão Luz a cruz e está no local Para no ar Que saque a noite do seu ar Que o 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL